Eu não sento no Vasco, não cai dinheiro, não cai merda não Fala, o que que você acha de eu ficar te filmando toda hora? Ela tá dando suco, tem a sua fuça Acabei de acordar Oi gente, eu tenho que falar baixo porque tá todo mundo dormindo Eu dormi de make, galera, não façam isso, tá? Eu tô aqui na casa da minha prima Eu vim pra cá ontem, eu ia começar o vlog ontem Só que a gente ficou conversando e ficou rindo e eu esqueci de gravar o vlog Aí eu vou começar hoje, hoje é sábado E eu vou ficar aqui até amanhã, então eu vou gravar meu final de semana pra vocês Agora eu tô assistindo É de Casa Eu tô tentando achar o canal que vai passar a formatura do meu amigo Mas não tá aparecendo Então, fazer o que, né? Vamos que aqui é de casa Gente, começou a formatura do meu amigo Olha só Quando aparecer ele, eu quero... Gente, tá tão filmando o Bolsonaro Eu quero ver o meu amigo, tá? Eu não quero ver o Bolsonaro Vai ter o meu celular pra carregar Vai que descarrega Eles ainda tão falando só Tô esperando Se você tá falando Pra achar ele vai ser, ó, uma maravilha A Mariana acordou Falou pro meu vlog A Juliana, pelo amor de Deus Tô gravando o vlog do final de semana aqui na sua casa Fala, tia Começa tudo no Só, amor, vou fechar o vídeo Como é que tu vai fechar o vídeo? Eu não É que tu vai se ver Gente, nesse exato momento Estamos vendo em chamas A Juliana não Porque ela tá quase dormindo Mas a gente tá vendo em chamas A Mariana tá vendo Como eu era antes de você E a gente tava vendo E a gente tava vendo entrevista Da Luísa Sonza E o Vitão E o Matos Massafera Massafera ou Massafera? Porque tem Z, né? Massafera ou da Grazi? Vamos continuar assistindo aqui Já acabou como eu era antes de você A Mariana tá chorando Eu sei que teve o mal escondido Não conseguiu Ai, até parece que é a primeira vez Que ela tá assistindo Quantas pessoas já assistiram? Não, claro Já perdeu as contas Bem Meu Deus É Globo não te contrata Não te contrata Não te contrata Não quebra-mola Vulto, acredito que ele me tirou do banco Acredito Eu caí sentada A bolsa E meu chinelo foi batendo lá na frente Caraca Aí o homem Olhou pra mim Ficou toda sem graça Aí eu Ah, seu filho da puta Não é sua mãe que tá aqui sentada não Porra, eu vou lá pro ponto final Só pra reclamar Ficou falando assim mesmo Morrendo de vergonha Aí eu fiz Meu Deus Eu tô até hoje Eu tô sentindo Ontem eu achei que fosse Agora depois eu me toquei O que foi Minhas costas já tá doendo Aí o homem me tirou do banco Minha que fode Né? Eles não conhecem Aí eles Vai com a porra Pulando tudo Quanto vale a pena? viemos no mercado como vocês podem ver tudo 4 reais 4 reais 4 reais 3 reais que é o do menos é tudo esterilizado pra vocês diferente que vai dar donde vai ficar vou criar um pra minha tia vai ficar ela e sua sublinária ah não, não sou sublinária toda ela estamos caçando um como é que eu nome? papelão uma caixa não tem lugar nenhum aqui nesse mercado quando tem pra desmontar eles estão desmontando ai que saco, só pra não dar pra gente eles estão andando aqui há muito tempo e não caraca que raio saindo do mercado compras é vamos fazer compras da semana segundo minha tia da semana ô tia como é que é sua compra da semana conta aqui pros meus pros meus inscritos como é que é? só a compra da semana sim minhas compras da semana como que é que você fala pra eles? quer dizer os materiais que eu compro? é claro, por que que não? arroz, feijão, farinha... não não porque geralmente é compra de mês o teu compra da semana meia compra da semana eu gasto 600 reais por semana por semana, tá gente ela é rica ela fica e quando ela senta eu não sento no vasco eu não caio dinheiro não caio merda não Fala, Gabriela, cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. No salão de cabeleireira da cabeleireira Leila. A gente voltou do mercado. O que a gente fez até agora? Ué, tia, eu preciso ter o conteúdo. Você acha que é fácil assim? Eu não tenho que gravar, não? Isso aí tudo que vai jogar no negócio que eu tava falando aqui. É o reality das carvazes. A Mariana veio assistir novela. A gente tava escutando música. E eu botava o celular pra carregar. Fala, o que você acha de eu ficar te filmando toda hora? Eu vou pegar um suco, pega sua função. Eu e a Mariana. O que chama isso? Da minha ou não, né? Porque a Mariana... Como é a chama? Sei lá. Sei lá. Sei lá. A gente dançou no aniversário da minha prima, né? A Mariana. É a infância dos 15 anos de Mariana. A Mariana agora já tem 25. Agora ainda. 23, né? É. 23. Aí... As fotos aqui tão maravilhosas. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui pela minha mãe e meu dindo. É a cara da minha mãe. De chofem. Aí eu e Juliana. Olha isso. Em nome de Jesus. Olha eu. A Juliana. Fala, Juliana. Como você se sentiu? Tendo que tirar essa foto assim. Aí chega aqui. Olha que coisa horrível. Olha isso. A cara da Juliana. Não. Aí chega a melhor foto. A melhor foto. A dança foi ícone, gente. Ícone. Icônica. Vocês não estão entendendo. Foi icônica. E não tem mais. Eu não tenho. Não teria como mostrar pra vocês aqui. Porque sumiu o vídeo. Cheiro de terra. Molhada. A gente já sabe essa música, tá, gente? Só pra vocês terem noção. Pega a Júlia. Júlia, para de graça. Fala, tia. Como é que você se sente comendo esse podrão? Me sinto mais podre do que ele. Minha tia ficou analisando o podrão. Não é, Mariana? Conta aí. Ela analisou tudo. O chão. Analisou o chão. A quantidade de queijo. Tudo. E, ó. Vai. Primeiras impressões do podrão. Primeiras impressões. Imagina se ele vê isso. E vai falar o normal do podrão dele. Ô, Gabriel, se esse podrão for ruim, tu vai ver só. Salgado. Não, não. O que é isso? Ela prefere o da Solange. A Solange? Eu acho que isso é alho. O que é que você achou? O que é que você achou? Uma vez sem perada. Nossa senhora, nunca vi tão sal na minha vida. Não tô achada. Vamos, Mariana. Salgado. Primeira impressão. Salgado. Fala tua, tia. Sem opinião. Tá difícil. Tá difícil. E você, Mariana? Eu gosto. Mariana gosta. E eu achei salgado. Eu sou muito chaga com esse negócio de sal. É carne do beco. É carne do beco. Eu sou muito chaga. Não, é maionese. Ou é alho. Não sei. Alho é de alho. É os dois. Pronto. Agora é a segunda impressão. O gosto é o mordir e só sentir sal na minha boca. Escutou, né, Vitor? O amor é luxuoso. O bacon é bacon. É, só isso é a minha opinião. Oi, tia. Oi. Pelo amor de Deus, no meu cabelo. O Jesus é nervosa. Desliga isso. Não começa tudo não, né? Vai lá pra sala. Vem com a Mariana. A Mariana tá no quarto. Vai lá pra sala. Vai ver com a televisão. Cadê ela? Ai. Tá certo, hein? Marissa. Acabamos esse chabaco do beijo, né, Juliana? O que você achou? Eu sou o tio. Eu não sei. Esqueci o nome dele. Linha. Ai, querendo. Corta ela, gente. Juliana, se você botar meu quarto, você vai cansada de tudo. Eu vou arrasar a tua vida. Ela tá um pouco revoltada, galera. Por que que você tá revoltada, Mariana? Porque você tá gravando meu quarto todo bagunçado. Não sente saudade. Não. Fala oi, vó. Oi. Não chora, tá? Não chora. Não precisa chorar, Mariana. Eu sei que você vai sentir muito a minha falta. Vou ir pra casa, pra comer a mãe. Eu vou gravar até de noite, tá? Mas hoje já é domingo, então não tem muito o que eu gravar mais. Tô vindo aqui na casa do meu avô, que é perto da casa das minhas primas. E é isso. Eu consegui. Ah, teu avô falou que tem negócio de... Viemos aqui numa padaria. Vamos comprar comida na padaria. Eu comprei tablito. O que eu amo. Vou pegar o que tá no chão. E vamos pra casa. Tô em casa. E eu não vou fazer nada agora. Vou assistir um Netflix. Ou um Globoplay. Mas é isso. Esse foi o meu final de semana. Nem sei se eu vou postar esse vídeo. Nem sei quanto tempo que deu. E é isso. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Se inscreve aqui no canal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.